A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Rui. Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma história comum a várias famílias do nosso país Depois, no fim, o resultado tu vês, pintas ou não pintas Mas ia já para os anos 60, 70 Mas agora voltou a usar A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três e podem tirar a ver